Oi pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o nome de dois videogames diferentes, dois jogos de videogames diferentes e o nome é bem parecido, tá? Só muda a primeira palavrinha. Então o primeiro é gear of war, gear of war, gear of war. Nós temos a primeira palavra gear, gear, gear. É importante fazer esse R bem caipirão mesmo no final, tá bom? Se você quiser uma pronúncia americana, esse R é bem puxado. Então gear, gear of, que eu já falei aqui, já dei a dica do of, of war. War também, nós temos outro R final, né? R no final da palavra, a gente faz esse R bem caipira mesmo. Gear of war. E o outro jogo é god of war, god of war, god of war. Excelente jogo, já joguei, muito bom mesmo. God of war, god of war, god of war. Se você gostou dessa dica, quer ver mais nomes de videogames ou outras dicas diferentes, posta aqui nos comentários pra mim. And I see you in the next video. Bye!